Deus e 106.805 amazonenses me deram a chance de ser deputado federal no momento mais duro da vida do nosso país e do nosso estado do Amazonas por conta da pandemia. Cheguei onde nenhum amazonense nunca chegou. Fui vice-presidente da Câmara, vice-presidente do Congresso Nacional e presidente em exercício da Câmara e do Congresso Nacional. Não usei isso para me envaidecer, mas para me fortalecer politicamente na defesa dos interesses do povo do Amazonas. Hoje posso, antes de tudo, prestar contas de que fui o deputado que mais destinou recursos para o estado. São quase 300 milhões de reais que fortaleceram a saúde no momento que os amazonenses precisavam respirar e se proteger da pandemia. E que hoje fortalecem a assistência social no momento em que os amazonenses precisam de comida na mesa para combater a fome e para combater a inflação. Quero renovar o mandato de deputado federal para, num novo momento, um momento de retomada da prosperidade, do desenvolvimento, de resgate da esperança do povo brasileiro, ajudar nesses novos tempos. reafirmando o meu compromisso com o emprego, com a defesa da Zona Franca, com o ambiente regulatório sadio para que quem quer empreender possa empreender, gerar riqueza e gerar emprego. Quero reafirmar meu compromisso com as políticas de combate à fome, porque a fome não pode esperar. Mas quero, nesse novo mandato, fortalecer as minhas ações relacionadas ao meio ambiente, a uma economia sustentável, que explora a floresta de uma forma equilibrada, responsável e protegendo o meio ambiente. Que crie alternativas que garantam sustentabilidade para o nosso modelo de desenvolvimento, que é a Zona Franca de Manaus. Quero aprovar o mercado regulado de crédito de carbono, que é um projeto meu já em andamento. Quero aprovar a lei do Bioma Amazônia, que é um marco regulatório para projetos econômicos sustentáveis aqui na nossa região. Quero fazer parte de um futuro de prosperidade e de esperança para o povo brasileiro. E por isso, sou candidato à reeleição de deputado federal com o número 5500.